Esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria, se pudesse esse amor todo dia. Em janeiro, estreia a nova novela do GND, de Manuel Carlos, Por Amor. Eu quero um telemóvel topo de gama, com GPRS, toques polifónicos, infravermelhos, ecrã-cores, aí claro, MMS. Obrigado. Natal TMN, Mimo Image, Speak Nokia 7210 e Mimo Multimédia, para quem não dispensa alta tecnologia. Está cansada de combater a gordura e a sujidade? Exausta de tanto esfregar e limpar? Necessita do poder do vapor. O Steam Buddy é a mais completa máquina portátil de limpeza a vapor, que faz uma limpeza perfeita. Remove a sujidade e gordura em segundos, devido ao vapor de elevada temperatura. Basta adicionar água, fechar a tampa, pendurar-o no seu ombro, ligá-lo e está pronto para limpar. Limpe em segundos o seu forno, os azulejos, o chão, colchões, carpetes, móveis, sofás e cortinados, mesmo penduradas. O Super Vapor vaporiza a sujidade e remove partículas microscópicas que não são visíveis. A sua potência e a sua elevada temperatura realiza uma limpeza completa. O Steam Buddy vem com duas extensões para que possa chegar mesmo àqueles sítios mais difíceis. O Super Vapor quente do Steam Buddy mata inclusive os ácaros do pó e outros germes. Limpa também jantes, motores, cardais, tecidos e cristais. Aparais idênticos custam o dobro do preço. Aproveite esta oferta incrível de apenas 202 euros, ou duas prestações de 101 euros por mês. Ligue já o 808-300-103 e faça o seu pedido. Loja Avenida Defensores das Chaves, número 73B, Lisboa. Olá, tu não me conheces. Sou a tua mestruação. O quê? Ah, o período. Estou a ver que já ouviste falar de mim. Bem, até já. Mas não vais fazer um drama? Ao menos umas lágrimas. Ou uma festa. Trouxe confetes. O pacote familiar Telecine Disney Channel proporciona o melhor cinema para toda a família a qualquer hora do dia, em sua casa. Não perca os êxitos que encheram as salas de cinema agora exclusivo na sua televisão. Séries, animação e filmes para todos os gostos e para todas as idades. A melhor e mais completa programação para toda a família nos horários mais acessíveis. Telecine Premium, Telecine Gallery e Disney Channel. A melhor opção de cinema para toda a família. Neste sábado, Marília Gabriela recebe dois grandes nomes da dramaturgia brasileira. José Wilker. Eu sempre entendi representar como uma grande diversão. e Neila Torraca. Atualmente não somos mais atores, somos permutas. Não somos permutas. Você agradece. Obrigado pela cueca, obrigado pelo dencho, obrigado pela jaqueta. Uma animada conversa sobre cinema, televisão e teatro, em especial, sobre o reencontro dos atores na peça Capitanias Hereditárias, em cartaz no Rio de Janeiro. Esse peçoinha Portugal, que a gente está falando para Portugal também. Mas vamos mesmo. Marília Gabriela entrevista. Neila Torraca e José Wilker. Neste sábado, 9 da noite, no GNT. Elas encaram com naturalidade assuntos que deixariam qualquer um na maior saia justa. Como é que você fica? Eu estou. A TPM, você não fica sem a vista daquele set? Eu? Ritaly está de TPM hoje. Pois é, ganhei essa camiseta de uma vizinha. Rita Lee. E quando você acorda com 55 anos de idade? E olha no espelho, tu tá com... Cabelo assim, né? Marisa Orts. Eu encontrei uma menina que me aparecia, normal, pessoal, normal, que me disse, hoje eu noivei. Fernanda Ian. O melhor design do mundo é o PN. E Mônica Waldvogel. Que sou eu. Quem responde? Eu sei quem você é. Saia Justa, toda quinta, 9 da noite, no GNT. Daqui a pouquinho, bem daqui a pouquinho, eu estou conversando no programa do Jô com o jornalista Ricardo Noblá. Depois bate um papo com o humorista do Acre, Antônio Klemer. É daqui a pouquinho, no programa do Jô. Tchau. 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 Tchau.